Caríssimos irmãos e irmãs, olhando para todos vocês, eu tenho alegria de ver a representatividade de nossa igreja. Agora, penso em tantas pessoas cuja face, cujos gestos era possível reconhecer, identificando as paróquias, as áreas da arquidiocese. É muito bom que nós estabeleçamos este contato, mesmo quando nós bispos não conseguimos saber os nomes de todos, mas eu devo dar graças a Deus, porque se estabelece este contato, esta amizade, um relacionamento muito bonito. E eu dou graças a Deus, porque este é um dos frutos do mistério que estamos celebrando. A Eucaristia gera a comunhão, aproxima as pessoas, gera a fraternidade, faz com que nós nos sintamos uma única e mesma família dos filhos de Deus. A olhar para vocês, eu vejo a diversidade de serviços e de vocações. Hoje, ao final desta celebração, nós fazemos o envio dos ministros e ministras da Sagrada Comunhão, que receberam os seus mandatos nas diversas regiões episcopais. Mas eu identifico o fato de que a igreja tem lugar para todo mundo. Quando se fala na orientação da igreja sobre a Eucaristia, há um ensinamento que diz que a igreja, ou a celebração eucarística, cada pessoa deve fazer aquilo que lhe compete, só aquilo que lhe é próprio. É verdade, todos nós temos lugar, todos podemos fazer alguma coisa. Então, a celebração da missa é uma escola de ministérios e de serviços, de vocações diversas para as pessoas. Eu falei a palavra envio, toda santa missa tem aquela palavra id. Ao final, quando voltamos para a nossa casa, para as nossas lides, nós somos enviados como missionários. Toda missa bem participada leva as pessoas à missão. Pensemos em todos os setores de atividade, que foram representados nestas seis pequenas procissões, recordando os nossos rios amazônicos. Lembremos-nos das nossas regiões pastorais, dos assuntos que serão tocados no Congresso Eucarístico, nas várias atividades que marcam este ano, importantíssimo para a vida da igreja no Brasil. Pensemos na vida consagrada, no laicato. Pensemos nesses congressos, jornadas pastorais que são preparados para cada região. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos aqui porque nós reconhecemos que a Eucaristia é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. São João Paulo II dizia, só quem adora pode comungar. Quem não reconhece, no pão e vinho consagrados do corpo do Senhor, e ouvimos a narrativa da Eucaristia, no Evangelho de São Marcos, quem não reconhece, não pode comungar. Vivemos um ano eucarístico, semanas eucarísticas missionárias, simpósios sobre a Eucaristia, a adoração que cresce em nossas paróquias, aprendizado do jeito de participar da missa e do culto eucarístico fora da missa, escola de Eucaristia, escola de missa. A missa é presença real de nosso Senhor. Por isso, tantas vezes nós dizemos louvores e graças a todo momento, ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Caríssimos irmãos e irmãs, eu peço que vocês recolham comigo duas palavras de João Batista, e depois cheguemos àquilo que está na segunda leitura de hoje da Carta aos Hebreus. Quando Jesus se aproxima dele, eu que tinha que ir a ti e tu vens a mim, João Batista ficou impressionado com a chegada de Jesus. E ao povo, ele dizia, no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Eu ouvi do Frei Raniero Cantela Messa, pregador da Casa Pontifícia, uma palavra muito bonita. Ele entregou um livro sobre a Eucaristia para uma pessoa muito crítica, uma professora universitária. depois de alguns dias, essa pessoa devolveu o livro e disse assim, eu acabei de ler, mas o senhor não me entregou um livro, o senhor me entregou uma verdadeira bomba atômica que tem um potencial para mudar o mundo. e essa professora dizia, se vocês, cristãos católicos, tomarem consciência do que vocês têm na Eucaristia, vocês podem fazer esse mundo diferente. caríssimos irmãos, caríssimos irmãos, é muito sério. E hoje, a segunda leitura da Carta aos Hebreus, nos diz que nós nos aproximamos da santidade do próprio Deus. não estamos aqui diante de uma lembrança de Jesus, não estamos aqui lendo livros do passado, irmãos e irmãs, missa, sacrifício de Cristo que se renova. Daqui, podemos sair como homens e mulheres capazes de mudar este mundo. o que fazer como fruto da festa de Corpus Christi. Primeiro, preparar-se bem para viver a Santa Missa. Preparar-se com a boa confissão. Preparar-se com uma vida de fé. Uma vida de comunidade em nossas paróquias. Segundo ponto, Participar bem da Santa Missa. A missa é a riqueza maior da igreja. É o bem espiritual maior que nós temos. Está na Eucaristia. Terceira coisa. Levar a missa para a vida. Um canto antigo, de final de missa, dizia a missa terminou, começou nossa missão. A festa de hoje é missão. E quando sairmos com o Santíssimo Sacramento pelas nossas ruas, levando até a Basílica de Nazaré, fazendo como que é uma transladação que vai ter um grande sírio do Congresso Eucarístico, com a procissão do Triunfo Eucarístico da Basílica para a Praça da Catedral, manifestemos a nossa fé, tenhamos alegria que vem dessa certeza da presença do Senhor no meio de nós. passamos um pouco de silêncio, meditando sobre o sentido da festa que vivemos. no meio de nós. A Básílica de Nazaré a gente vai ter que ver a Básílica de Nazaré, a Básílica de Nazaré, e a Básílica de Nazaré, que vem da Básílica de Nazaré, A CIDADE NO BRASIL